Bem pessoal, vamos dar início ao novo conteúdo, esse conteúdo é uma experiência, eu me perdi um pouco, mas finalmente eu tentei aproveitar, tentei melhorar, mas foi apenas como experiência pessoal, e o que importa são os finalmente, a gente as vezes tem condição de contornar os defeitos, o que as vezes a gente não consegue obter, mas é assim mesmo, alguns a gente consegue, outros são melhores que outros, e assim por diante, a gente vai tocando, o importante é fazer, o importante é o melhor feito do que o não feito, então pessoal, a gente vai seguindo aí, eu fiz aí, acredito que seja um bar, lá no fundo, só tem o primeiro plano, aí o segundo plano eu fiz no fundo, ou seja, fiz o cais, fiz também um farol, aí lá no fundo eu fiz o céu, o céu está bastante carregado, o céu como já falei para vocês é aleatório, existe uma infinidade de milhares de condições de céu, é infinito, é infinito como se faz, com nuvens, sem nuvens, com todas as cores e tal, a expressão é sua, se você for ver na natureza, também é a mesma coisa, Deus se expressa da maneira que ele quiser, não é verdade? Ele é o dono de tudo, o criador de tudo, então a gente pode copiar ele, o céu você pode deslanchar mesmo, fazer da maneira que quiser, se expressa, fiz aí um sol como fosse um sol carregado, mas depois eu tive que mudar, porque não estava gostando, é assim mesmo, a gente fica um pouco desanimado, porque não está conseguindo, ah pessoal, o material que eu usei aí foi o lápis aquarelável, viu pessoal, tá certo? E aí também esse branco aí eu joguei o corretivo aí e tal, esses efeitos de água aí, o reflexo da água na luz, a luz que eu estou usando é do próprio celular, na edição de vídeo eu coloquei uma parte mais escura, né? Tudo isso para ver se a gente consegue aprender mais, a gente está aprendendo, não é verdade? É isso mesmo, eu estou aprendendo, cada vez mais a gente aprende, a gente vai tentando, tentando, tem momentos que fica bom, tem momentos que fica ruim e a gente vai tocando para frente, né? Eu peço para aqueles que não me seguem, que me sigam, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem com os amigos, deixem seus comentários, isso tudo pessoal, para me incentivar e dar uma força para o canal, tá bom pessoal? Eu quero agradecer a todos que estão assistindo e vamos em frente para novos conteúdos futuros, fique agora à vontade com o restante do conteúdo. Tchau! 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 Tchau!